O que é a história de Elias e Eliseu? Deixando de lado a história de Elias e Eliseu, o texto agora foca na história de Israel e uma de suas guerras contra os sírios. Neste capítulo vemos o rei Acabe, que a princípio obedeceu a direção de Deus, conforme informada pelos profetas, mas depois decidiu ignorar a instrução divina, tendo por fim profetizada a sua morte. O texto bíblico começa relatando a preparação da guerra dos sírios contra o povo de Israel. O rei sírio, Ben-Hadad, que significa filho de Hadad, começou o conflito enviando mensageiros a Acabe, exigindo sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Esta é a primeira de uma série de mensagens trocadas entre os reis. A resposta de Acabe buscava a paz e lhe declarou, em outras palavras, que o que ele quisesse lhe seria dado para evitar uma invasão ao país. No entanto, essa busca pela paz por parte de Acabe foi ignorada por Ben-Hadad, que quis ir mais longe e praticamente saquear tudo de precioso que encontrou. Acabe convocou o povo e eles lhe disseram, não lhe dê ouvidos e não consinta. Quando Acabe enviou a resposta negativa a Ben-Hadad, este estava juntamente com seus aliados bebendo em suas tendas, mostrando assim um espírito autoconfiante. Ao ouvir a resposta de Acabe, ele ordenou que seu exército marchasse contra Israel. Mas Deus tinha algo a dizer a Acabe e enviou um profeta com uma mensagem especial. Você viu toda essa gente, essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos e você saberá que eu sou o Senhor. Aqui se vê a misericórdia divina, pois embora Acabe tivesse lhe desobedecido e feito o povo cair em idolatria, Deus ofereceu-se a misericórdia novamente por meio de uma vitória na guerra que se aproximava. Saindo para o campo de batalha, os israelitas, como Deus havia dito, derrotaram os sírios e o rei Ben-Hadad fugiu, tendo o exército israelita atrás dele. Em meio ao clima de vitória, um profeta de Deus se aproximou do rei Acabe e lhe disse Vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará para atacar. Nas fileiras sírias comentava-se que os deuses de Israel dominavam as montanhas e por isso eles haviam vencido, mas que no ano seguinte eles lutariam na planície e sem sua proteção divina os israelitas perderiam. Era muito típico daqueles povos divinizar a natureza, limitando seus próprios deuses às características geográficas. Depois de um ano, eles lutaram novamente e o exército israelita venceu novamente pela vontade de Deus. Então o rei Ben-Hadad e os seus servos se humilharam e buscaram a misericórdia de Acabe. Acabe poupou suas vidas e fez um pacto com os sírios. Após isso, um profeta de Deus, fazendo-se passar por um soldado, falou com Acabe na estrada e lhe disse que ele falhou em seu dever de soldado, pedindo perdão por sua vida. Acabe negou, embora tenha perdoado seu inimigo. Nesse momento, o profeta condenou Acabe e profetizou sua morte por ter sido negligente e por ter falhado em relação à ordem dada de Deus. Após esta leitura, uma lição valiosa se destaca, entre outras. Se confiarmos na palavra de Deus, que nos diz que seremos vitoriosos, não há nada que poderá se opor a nós. Que Deus nos ajude a perseverar, confiando e esperando em suas promessas, que são fiéis e verdadeiras, apesar de nossos fracassos. Tenham um dia de vitória hoje, com a bênção do Pai Celestial. Amém. Amém.